Obrigado por todo mundo que veio, o pessoal que a gente convidou aqui realmente são amigos nossos, amigos mesmo, eu queria os amigos aqui em próximo, mas eu vou voltar a casa e depois dá problema, realmente quem veio aqui é porque é nosso amigo, inclusive o pessoal do amor, todo mundo, o que é simples, a gente não tem uma ordem determinada de chegada do Exu aqui, sentiu vibração, cópula, não tem problema nenhum, faz abertura, manda chamar o povo, pode chegar, eu sempre falo isso, só que tem algumas casas para chegar o auxílio primeiro para depois pegar o bicho fora, não tem problema nenhum em relação a isso, o pessoal que quiser entrar na casa está em casa, vestido de roupa de religião ou não, tá? Se alguma mulher não trouxe sai, alguma coisa a gente tem ali, algum dia que for a gente vai lá também, de chapéu, tudo isso, tá? a outra informação desse dia é assim, a gente, a meia noite, a gente vai e vai e vai o elevado, por hoje é escuro, assim que caído o elevado, a gente vai comer, aí elas vão liberar tempo, eu vou ficar fazendo hoje lá no pulmão, com o carinho, sopão, sopão, que ele está desde de manhã, sopão, ele está desmanchando, não, não sei, tem um monte de comidas aqui, o povo comendo aí, tá? a gente primeiro tem que soltar o elevado para depois, aí a gente vai soltar o elevado, tá? Bebi, tem bastante parte, você pegar, você não tem, chegar no botão ali, né? não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?